Olá galera e bem-vindos ao canal Les Français Gameplay e hoje, hoje vamos fazer aqui, tentar fazer mais um desafio, onde eu vou jogar somente com as armas iniciais e habilidades, obviamente, porque matar os bichos só com a arma inicial vai ser difícil, mas para pegar qualquer arma inicial a gente precisa pelo menos pegar uma arma, pelo menos pegar uma arma porque vai ter que desbloquear, olha aqui, onde fica a espada fica aqui, onde fica o arco fica aqui, opa pera, não, não, pera ah, não dá para, ah, vamos sim, vamos colocar e aqui a gente, vamos em frente, agora sim, agora dá para ir, dá para ir, vamos em frente, Toma, 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 uau, vamos, opa, já vi que tem uma habilidade aqui, já vamos pegar a arma incendiária, granada incendiária, aqui, para cá é o esgoto, então as coisas que eu quero provavelmente estão por aqui, não gente, por que que você desceu, por que, aqui a gente pega, toma, opa, vamos, vamos, puxa vida, não, aqui não tem nada, onde que é, aqui, vamos correr, vamos correr, vamos correr porque temos tempo, aqui, já vi o tesouro aqui embaixo, vamos de brutalidade hoje, vamos de brutalidade, se a gente encontrar, vamos, vamos embora, aqui pega habilidade, brutalidade, não, não, ai, opa, não, 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 não podemos, não podemos pegar nada disso, não podemos pegar nada disso, vamos embora, onde que está o pequeno, aqui, oh, meu Deus do céu, vamos, corre, 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 ufa, temos 30 segundos para chegar na porta, aqui eu não vou pegar nada, aqui vamos de coração, não dá nem para pensar, nem para pensar, nem para pensar, vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido, uau, aqui, passamos por baixo, uuuh, não deu certo, não deu certo, vamos para baixo, vai rápido, 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 15 segundos, 30 segundos, e vamos pegar brutalidade, aqui, a gente tem que vir para cá, porque temos as células de luz, que são muito importantes, e vamos subir, é subir mesmo, é, acredito que sim, vamos subir, e vamos subir, e vamos em direção, uau, aqui, entre tática e sobrevivência, vamos de tática, opa, 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 ai, toma, vamos descer para ver o que que temos aqui, opa, dinheiro, sempre bom, sempre bom, ah, aqui dá para poder, dá para pegar, é só que, eu não tenho tática, e o outro, é, focado em brutalidade, então vamos de brutalidade, opa, ai, uuf, gente, aqui, vamos subir, subir, para cima, vamos para baixo, agora, para baixo, e chegamos no tesouro, no primeiro, no primeiro tesouro, ah, esta aqui, é muito boa, já vou colocar aqui, no lugar, da granada, porque, por mais que a granada, seja más, ela, é focada em tática, e eu estou focando em, a brutalidade, então, o que a gente pode constatar aqui, das, das três armas que eu estou usando, ai, meu Deus, de todas as armas que eu estou usando, somente o arco, é focado em, opa, não, não, somente o arco, é focado em, opa, somente o arco, é focado em, vamos embora, vamos embora, vamos embora, aqui a gente desce, aqui a gente desce, vamos ver, loja, não dá para pegar nada disso, porque, desta vez, a gente, está evitando as lojas de, armas, porque, a gente está com mais armas, iniciais, este, é o desafio, desta run, só, só, opa, opa, vai, toma, aqui, a gente recicla, recicla, e vamos em frente, vamos em frente, temos que correr, porque, são poucos minutos, ah, aqui, ah, aqui não, ah, ufa, ufa, temos que correr, temos que correr, temos que correr, não, habilidade, isso é melhor, isso é melhor, vamos no lugar, não, pera, a gente tem, não, aqui a gente pode pegar esta granada aqui, ok, vamos pegar a granada, e vamos voltar para cima, vamos voltar, poxa, tinha dinheiro ali, tinha dinheiro, mas, vamos pegar aqui, brutalidade, bruto, para ficar bem bruto, toma, 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 vamos correr, correr, vamos correr, uau, não, não, vamos correr, temos que correr, ai, e vamos subir, eu não me garantaria, não me garanto no vossoário com armas, iniciais, agora, nas muralhas, quem sabe, aqui, a gente tem, não vamos pegar agora, aqui, vamos de, vamos de que, vamos de duas vezes munições, que a gente já aumenta as munições do meu arco inicial, uau, e vamos em frente, quantos minutos faltavam, quantos minutos faltam, quantos minutos, quantos minutos, aqui estamos, seis minutos, falta mais dois minutos, a gente está chegando com bastante antecedência, uau, opa, vamos pegar aqui, mas não vamos ficar, porque aqui, não é o lugar, da porta, a porta está aqui, de cara, pronto, já, dois, aqui, para mim, brutalidade, e, brutalidade, também, e, aqui, a gente, desbloqueia, as células, vamos voltar para cima, e, agora, a gente pode descer por aqui, ah, toma, 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 opa, 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 toma, ah, opa, toma, toma, ah, opa, toma, 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 toma 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 ai maldito ai vem não opa ai vamos embora vamos embora vamos vamos embora toma não é pra poder fazer isso ai vai toma Certo pronto eu queria mesmo ele pegar esse amuleto vamos pra cima não vamos embora para o tesouro para o tesouro eu não quero isso Vamos pra cá Pegar o tesouro E aqui a gente Opa! Vamos embora E vamos subir Subir, voltar pro começo E seguir em frente A gente tem que chegar em Em quantos minutos? A gente tem 17 minutos pra chegar No outro Opa! Uh! Opa! Não! Aqui não tinha nada Aqui não tinha nada Vamos voltar Opa! Não! Não! Não tinha nada importante Lá pra cima Vamos Opa! Nã! Opa! Não! Não! Ai! Opa! Ai! Não! Vamos pegar tática Maldito pássaro E aqui já é o ponte negra Aqui já é o ponte negra Vamos voltar pra cima E correr atrás de mais pergaminhos Talvez Opa! Mais pergaminhos Mais pergaminhos Mais pergaminhos Mais pergaminhos Sempre bom Se a gente puder acabar Esta Rando com pelo menos nove Para lutar contra o Vamos ver E tem que encontrar loja Sim Agora aqui temos a loja Opa! Isso é melhor Isso é melhor Vamos Vamos tirar isso E Quatro Mais dano As vísceras Não Vamos embora Eu acredito que Acredito que Ir com Opa! Não! Não! Toma! Aqui não tem nada Sim Tem Temos que correr Temos que correr Opa! Mais um tesouro Mais um tesouro Para nós Isso aqui Não me serve Não me serve Vamos para frente Opa! Não! Opa! Pergaminho do poder Vamos de brutalidade Aqui 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 Uau! Que perigo Ai! Não! Aqui a gente pega Vamos voltar correndo Porque Para cá já não tem Mais nada Uuuh! Uuf! Não! Não! Aqui precisamos Correr o mais rápido Possível Aqui tá bom Aqui tá bom Aqui tá bom E vamos Oh! Ponte negra Nunca Nunca lutei contra Já lutei? Não me lembro Não! Acredito que eu nunca lutei Contra o incompleto Com as armas iniciais Vai ser uma Marrom bem diferente Essa daqui Aqui já pegamos O que eu queria Então vamos de Menos 51% Não! 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 Concede Cerca de 107 De dano Por 2 segundos Após matar o inimigo Isso aqui é interessante Porque eu tenho Tempestade de faca Que dá Sangramento Então vai Melhorar o meu Ataque por Alguns segundos Enquanto Enquanto o inimigo Estiver sangrando Toma! Toma! Uuuh! Uuuh! Não! Sai daqui! Não, 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 não Não! Opa! Eita! Sai daqui! Sai daqui! Não! Não, não! Opa! Sai daqui! Opa! Vamos! vamoci vai sai daqui vamo 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 Toma! Nunca matei o incompleto com essas armas iniciais. Ai, ai. Opa, aí chegamos na porta. Chegamos na porta. Chegamos na porta. Uau! Vamos pegar as células de luz. A gente vai pra cima. E vamos gastar com habilidades. Desta vez, vamos gastar com habilidades. Espera! Sim, com habilidades. Desta vez, aqui não tem nada, não tem nada. Vamos gastar com as habilidades. O esmagador, que eu tinha, né? Eu tinha, mas eu não tenho mais. A granada, infantaria. Que é bom. A granada, normal, carregada. Tudo isso aqui é brutalidade. Então, vale a pena gastar com isso. E aqui, o moedor de carne. Então, temos agora, a granada. Mais quatro. Cinco ponto oito de segundo de recarga. A parte boa da granada é que ela recarga muito rápido. E aqui, o moedor de carne. Isso aqui. Sim. Há um envenenado. Inimigos lançam uma nuvem tóxica quando eles morrem. Interessante. Interessante. Vamos colocar no lugar deste. Isso aqui. As vísceras da vítima explodem. Faz com que todas as flechas caiam da vítima. Interessante. Com o meu arco. Interessante. Faz um pouco mudado a tempestade de faca. Porque a tempestade de faca tem aquele negócio, né? A gente já zerou com ele. A gente já terminou com a tempestade de facas. Então, não é mais novidade. Não é mais algo que exclusivo. Vamos para o santuário adormecido. Vou fazer um pouquinho diferente agora. Vamos ver se a gente consegue sobreviver no santuário adormecido com as armas iniciais. Subir. Subir. Sempre subir. Ah. Ué. Toma. Opa. Aqui. Opa. Aqui. Eu não quero. Opa. Ó. Pronto. Uh. Descer. Ai. Ah. Pronto. Aí tem que matar esse cara aqui. Esse cara que dá essa neblina toda. Esse cara que dá essa de milha, né? Toma. Toma. Opa. Passei por trás, passei por trás. Vamos pra cima. Vamos. Tática. Opa. Aqui. A gente espera a granada carregar. Opa. Uh. Opa. Ai. Não. Não dá pra ficar por perto desses caras aqui. Opa. Opa. Vamos. Pode vir. Toma. Opa. Uh. Sair daqui. Ah. Ah. Ai. Gente. Que perigo. Opa. Opa. Não fica por aqui. Não fica por aqui. Aqui. Ah. Não. Não. Não foi por dessa vez. E agora, gente. E agora, gente? Eu não vou sobreviver. Ai. rapaz. Vocês viram? Quase que morri. Quase que morri. Quase que morri. Pronto. Toma. Ainda. Ainda. Ainda pega um pouquinho. Aí. 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 Pegamos. Brutalidade. Chegamos em 10 de brutalidade. Chegamos em 10. Nossa. Esse chão é tão estranho. Aqui. Olha. Acredito que lá é. O negócio pra ativar. Acredito que seja o negócio pra ativar. Aqui. Vamos voltar pro começo. Vamos voltar. Porque. Geralmente. Quando. Ativa. Uau. Vai. Não. Uau. Toma. Agora. Tem como matar esses bichos. Sozinho. Opa. Opa. Uau. Uau. Não. Ai. Meu Deus. Nossa. Ele tem esse poder aí. Meu Deus do céu. Esse poder. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto esse poder. Esse bicho aí. Opa. Aqui. A gente mata. Uuuh. Por quê? Por quê? Por quê? Toma. Aqui. Mata esse bicho. Pronto. 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 Uuuh. Vamos subir. Não. Uuuh. Toma. Não. Aqui já foi. Eu não vou voltar pra esse bicho. Muito difícil. Muito difícil. Vamos pegar estas células. Aqui é muito difícil. Muito difícil. Não vou nem tentar. Aqui tem coisa. Aqui tem coisa. Vamos pra baixo. Opa. 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 Vamos pra cá. Aqui. Uuuh. Esse vai ser difícil. Não. Uuuh. Ai. Nossa senhora. Uuuh. Gente. Ufa. Nossa. Ainda bem que veio vida, hein. Ainda bem que veio vida. Esse bicho grandão. Eu não gosto dele. Eu definitivamente não gosto desse bicho grande. Aqui tem coisa. Vamos ver. Não. Opa. Mata. Isso. Ufa. Ufa. Aqui. Vamos matar esse. A torre do relógio. Que arriscado. Vamos subir por aqui. E aqui só tem quando descer. Aqui. Toma. Aqui. Vamos matar esse bicho. Opa. Tem coisa aqui. A torre do relógio. A torre do relógio. Com essa configuração aqui. Eu não vou sobreviver nem um pouquinho. Gente. Tem que voltar lá pro começo. Pra ir pra cima. Vamos pro começo então. Se não tem como fazer de outro jeito. Vamos pro começo. Aqui. Nossa senhora. Toma. Eu não quero nem ir pra baixo. Não quero nem me arriscar e ir pra baixo. Mas se der pra matar esse bicho grande por aqui. Já vai me valer. Toma. Ah. Uh. Rapaz. Eu acreditando que aquela arma ia me. Não. Vamos recarregar. É muito arriscado. Muito arriscado ir. Assim. Uh. Armas. Armas eu não quero. A gente tá fazendo essa run. Só pra lembrar pra vocês. A gente tá fazendo essa run. Só com arma inicial. Opa. Gelo. Gelo é interessante. Gelo é interessante. Vamos aqui. No lugar da granada. Se der pra... Vamos aqui. Matar. Opa. Outra arma. Uh. Uh. Vamos aqui então. No lugar da... No lugar deste aqui. Opa. Não. Vamos embora daqui. Uh. Aqui vai ser difícil, hein. Aqui vai ser difícil. Eu tenho que passar por um lugar. Não. Opa. Não. Aqui. Aqui já foi. Opa. Será que matou aquele... Olha. Acredito que sim. Acho que matamos aquele bicho só com... Vamos em frente. Uh. Rapaz. Vamos. Vamos tentar. Sempre bom. Uh. Uh. Não. 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 Vamos sair daqui. Ah. Ah. Moremos. Moremos. Que pena. Que pena. Moremos. Mas estávamos indo bem, né. Estávamos indo bem. Para uma... Para uma run só com armas iniciais. Mas é isso, gente. Obrigado por terem acompanhado minha gameplay. Se curtir o vídeo, deixa aquele like. Se inscrevam no canal. E... À la próxima. À la próxima. À la próxima. À la próxima. Tchau, tchau.